Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie. Hoje eu vim ensinar pra vocês uma maquiagem simples, fácil e rápida de se fazer. Pra quem é iniciante, pra quem não tem muita prática. Então eu resolvi montar esse canal pra mostrar pra galera que me pergunta Como você faz? É muito difícil, eu não consigo fazer. Eu queria nos vídeos poder passar pra vocês algumas dicas, algumas informações legais Pra vocês aprenderem a fazer em casa a sua própria maquiagem. Não é difícil, é fácil e o que eu digo sempre é Se você não praticar, você não vai aprender. Então vamos começar. Primeiramente vamos começar com a pele Uma pele basiquinha, o que é necessário só passar, né? Uma base, um corretivo, um pó bem passado E uma sombra com duas cores bem esfumadas. Então eu vou ensinar vocês a marcarem o côncavo, a passar a sombra mais clara Passar a sombra mais escura e aprender a esfumar. Então é bem básico, é pra quem não sabe mesmo E pra começar já é uma coisa bem legal. Você consegue deixar uma maquiagem bonita, fazer uma maquiagem bonita E só dessa forma. Duas cores bem basiquinho, não precisa exagerar. Dá pra vocês irem numa festa, dá pra vocês saírem de dia Dependendo da cor que vocês escolherem. Dá pra vocês utilizarem esse tipo de maquiagem mais básica Sem muitas frescuras. Já dá pra vocês começarem a fazer uma coisa legal Então primeiro a gente começa com a base. Eu vou usar essa base aqui. É uma base baratinha, fácil de achar É a base da Vult, ela é mate. Pra quem tem pele oleosa ela é boa Eu vou mostrar pra vocês como passa a base com as mãos Então eu coloquei aqui no dorso da mão e eu vou aplicar com o dedo mesmo Com movimentos circulares. E você vai espalhando de pouquinho em pouquinho Toda a testa. Você começa pela testa. Você espalha tudo pela testa. Isso tanto com as mãos quanto com o pincel Na testa. Depois você vai para o nariz. Espalha bem certinho Aqui pra região do bulso e do queixo. Eu gosto de passar no lábio Porque eu cubro essa nossa divisão aqui. Na hora de passar o corretivo também eu passo o corretivo nessa área Porque às vezes você quer fazer um desenho, não muito, mas pouca coisa diferente do seu lábio Você consegue esconder esse contorno já existente Aí depois eu venho pra maçã do rosto e bochicha Se você precisar de mais um pouquinho, você coloca mais um pouquinho Pra não desperdiçar. Então você pode colocar um pouquinho só na mão Espalha. Se precisar de mais, você passa mais Tem gente que coloca bastante e aí acaba desperdiçando produto Isso é legal pra quem não gosta de desperdiçar produto Maquiagem não é uma coisa... Ah, isso sempre tá certo, isso sempre tá errado Lógico que tem coisas que ficam feias Mas não quer dizer que tá errado Às vezes aquela pessoa gosta de passar daquele jeito, gosta de sair feia daquele jeito Tem gente que não tem muita noção, né? Essa base eu achei que ela tem uma cobertura muito boa E ela não é cara. Eu paguei... acho que 20 reais, uma coisa assim E ela fica bem sequinha. Ela cobre bastante Então, aí uma dica pra quem não sabe uma base pra comprar Uma base matte. Essa base aqui é legal Então, pronto. Depois de feito a pele, uma dica Eu não vou passar o corretivo agora, tá? Eu vou passar o corretivo no final, porque daí eu já limpo tudo aqui o que caiu E passo o corretivo e faço a correção aqui da olheira, tá? Depois de fazer a pele, eu já gosto de corrigir a sobrancelha Então, eu tô usando um dúo de sobrancelha da Contém 1g Esse tá bem velho, é da embalagem antiga ainda Você pode usar qualquer kit de sobrancelha, tá? Então, eu vou fazer o contorno Muita gente usa lápis preto Se você não tem produto pra passar na sobrancelha, não passe Porque tem muita gente que passa lápis de olho preto e fica horrível Então, se você não tem um kit de sobrancelha, você pode até escolher uma sombra marrom Mais ou menos no tom da sua pele Esse, por exemplo, ele tem esse marrom mais claro e esse marrom mais escuro Então, você pode usar uma sombra opaca Só não deixa passar muito do tom dela, tá? Senão fica feio Então, eu vou corrigir aqui Não é difícil, é só você passar o pincelzinho aqui no contorno dela Você não vai fazer nada diferente do que sua sobrancelha é Você vai só acompanhar o desenho dela, tá vendo? Aqui no meio, às vezes, tem sempre uns pelinhos que... Umas falhinhas Umas falhazinhas, sei lá como diz Então, ó Eu só faço o contorno dela, não mudo nada E pronto Você pode usar um gel de sobrancelha ou um rímel incolor Aí você penteia ela na direção certa Só pra ela ficar mais arrumadinha Então, agora nós vamos... Então, agora nós vamos para a sombra Então, vamos para a sombra agora Primeiro A gente sempre usa um primer de sombra Eu uso esse da NYX Que eu gosto Que ele é um primer em pasta Ele é uma base pra sombra Ele é branco, opaco Você passa um pouquinho Ele vai ajudar a grudar um pouco mais sua sombra A dar mais cor pra sua sombra E não vai deixar craquelar Não vai deixar derreter Então, eu vou começar por cores mais básicas Pra vocês conseguirem combinar Eu sempre indico Ou branquinho tradicional Ou aquele branquinho perolado, né? Tenho aqui numa paletinha também da NYX Um branquinho perolado Ou um douradinho clarinho Um bege clarinho Tanto cintilante quanto opaco Então, eu vou começar passando o primer de sombra Eu uso o pincel Mas você pode usar o dedo Ou então pegar um cotonetezinho Passar um pouquinho E depois misturar com o dedo Eu vou passar... Eu só aplico com o pincel um pouquinho E depois eu espalho com o dedo mesmo Então é facinho de fazer Você não precisa de muitos recursos Muitos pincéis Se você tiver uma paleta de sombra Com algumas sombras mais... Mais basiquinhas Pra você começar Pra não ter muito problema Na hora de combinar cor Aí já fica legal de você trabalhar Não precisa ter tanto no começo, entendeu? Espalha bastante Não deixa ele muito concentrado Porque... Senão vai acontecer de craquelar também Mesmo ele sendo um primer de olho próprio Pra não deixar a sombra craquelar Se você passa muito grosso Ele craquela também Porque ele vai juntar Então você passa e deixa ele quase da cor da pele Vai ficar só um esbranquiçadinho Então vamos lá Eu aproximei um pouquinho mais a câmera Pra vocês conseguirem ver Eu vou recomendar vocês usarem Se for usar pincel Um pincel de aplicar base De... De... De aplicar sombra Um pincel assim Eu indico também um de esfumar Desses assim... Ele é gordinho, ó Ele é gordinho pra esfumar Macio Vocês podem até aplicar com o dedo também Não tem problema Eu vou fazer uma cor basiquinha Um branquinho com um pretinho Que eu acho que é legal E é meio que tradicional, né? Então eu vou começar com um branquinho Você pega um pouquinho da sombra E aplica nessa parte Ah! Esqueci, né? Nós vamos dividir o nosso olho Vamos pegar um pouquinho A metade do olho Um pouquinho a mais É isso aqui Daqui pra cá Você vai aplicar a sombra mais clara E daqui pra cá A sombra mais escura Um pouquinho mais da metade de claro O restante de escuro O restante até onde? Do final do seu olho Até o final da sua sobrancelha Então a sua sombra Sempre vai ter que vir até aqui Ah, na hora que eu tô fazendo Errei Vim até mais pra baixo Não tem problema Termina a primeira maquiagem Depois que você terminar Mesmo que você tenha passado daqui Você limpa depois Limpa tudo E depois corrige com o corretivo Não tem problema Você sempre toma como base Isso aqui, ó Isso aqui é o final da tua sombra E depois disso Tem o côncavo Que é aquele que faz a marcaçãozinha Que parece que o nosso olho É mais fundo, né? Que parte é essa? Essa parte É isso aqui do olho, ó Você pega um pincel Ou você pega o dedo mesmo, ó E afunda Aqui você vai sentir um osso E é entre o osso E a sua bolinha do olho Quando você aperta assim Você sente, tá? Então aqui vai ser sempre Seu côncavo Então você vai marcar aqui Então eu vou ensinar isso também Mas primeiro a gente vai começar Aquela sombra clara Então, ó A gente vai aplicar a sombra mais clara Então você vai aplicar Até um pouco mais da metade Ah, e onde eu coloco Até onde eu passo a sombra Nessa parte interna Na parte externa Eu disse que tem o côncavo E na parte interna Onde é? Também aqui, ó Se você fizer assim Você vai sentir o contorno do seu olho Ó, dá certinho Até onde eu passei Então é mais ou menos Até aqui você faz um contornozinho assim E é isso, tá? Então passamos o clarinho E eu vou pegar agora o preto Eu vou usar agora Um pincel de... Esse é um pincel lápis Que ele é pontudinho assim E ele é facinho de marcar côncavo Ah, Stephanie Eu não tenho Não tem problema Você pode usar o de esfumar Pra aplicar É só você aplicar com cuidado Então, ó Eu vou pegar o mais escuro Eu, no caso, vou usar um preto Esse preto aqui é da mesma paleta Tá vendo? Então vocês conseguem Às vezes com uma paleta Vocês conseguem fazer uma maquiagem legal Vamos marcar primeiro o côncavo E depois a gente preenche Como que marca o côncavo? Aquele fundinho que eu falei Aqui Então eu vou fazer como se fosse um C, ó Aqui e aqui, ó Raiz do cílio é a partir daquela De onde não tem a sombra branca Então o restinho que sobrou Da nossa pálpebra É onde a gente vai marcar A sombra mais escura Seguindo aqui, ó Final do olho e final da sobrancelha Eu junto esse C Faço a voltinha aqui Vocês sempre apliquem Com batidinhas o pincel Porque senão você Acaba perdendo a pigmentação Da sombra quando vocês marcam Até onde eu vou fazer a marcação desse C Então eu fiz aqui, ó Um C certinho O C você termina aqui também Onde acabou a sombra branca E puxa um pouquinho a mais É sempre assim que você vai fazer Então fez essa marcação desse C E aí depois você vai preencher Aí preenche Do mesmo jeito que você preencheu Com o branco Você vai preencher aqui com o preto Só que nesse cantinho externo Canto interno Canto externo Preencheu Preenche certinho Pra ver se não tem nenhuma falha Se não tá faltando nada Pronto Basicamente é isso Você tem que fazer o desenho Do seu olho Você vai fazer o contorno Que é isso aqui, né E depois você vai pintar Você vai preencher Depois de preencher Você vai esfumar Então tá vendo isso aqui, ó Branco, preto Você não pode deixar isso Então você não pode deixar Essa marcação Essa régua Aqui Que é muito feio, tá Então é isso que é o esfumar O que a gente vai aprender agora É não deixar essa marcação aqui É você fazer um de... É você fazer um degradê No seu olho Como que a gente faz Esse esfumado Você vai voltar Com a sombra branca Pega mais um pouquinho De sombra branca E aí você vai trabalhar Em zigue-zague Em cima dessa linha Você vai trabalhar em zigue-zague Só que não esfregando muito De um lado e do outro Pra misturar essas duas cores E não ficar essa marcação Traz um pouquinho do preto Pra dentro E leva um pouquinho Do branco também Se você precisar Coloca um pouquinho mais De produto no pincel Tá vendo? Já começou a formar Um degradê ali, ó Já não tá mais branco e preto Eu também pego o mais escuro E também faço a mesma coisa Pega um pouquinho do branco Faço o zigue-zague Pra esfumar Pega um pouquinho do escuro Faço o zigue-zague Também pra esfumar Basicamente É trazer um pouco Da cor escura Pra dentro E um pouco da cor clara Pra fora Se você precisar Você volta de novo Vou rolo branco Se às vezes você perceber Que tá faltando Nas outras partes Você também já pode preencher Não tem problema Essa parte aqui já tá pronta Tá vendo? Tá feito o degradê aqui Então aqui tá preto Vai clareando Passando pro cinza Um cinza um pouco mais claro E aí depois O branco Então tem toda essa transição No seu olho Isso que fica bonito Vai ficar iluminado Esse canto E aqui Você tem a impressão De que o seu côncavo Aqui tá fundo, né? Que é essa parte Que não deixa o nosso olho Gordinho Que não deixa o nosso olho Inchado E é sempre assim Sempre que você usar Uma cor aqui A cor que você usar aqui É sempre mais escura Que essa aqui Você nunca vai poder usar Um preto aqui E um branquinho aqui Ou um escuro aqui E um claro aqui Porque não é essa A visão de iluminação Do teu olho Tá? O teu olho sempre vai ser Iluminado aqui E mais escuro aqui Com um tom de sombra Nessa parte aqui Então a gente finalizou Essa primeira parte Essa primeira etapa Tá feito o degradê Agora a gente também Tem que esfumar A borda do seu olho Todo esse contorno aqui Ele não pode ficar também Pele e já sombra Pele e cor Tem que ficar a pele Indo Formando um degradê Até a cor Então a gente vai fazer A mesma coisa Aí aquele pincel De esfumar Que eu falei pra vocês Que é gordinho Macio e tal Você vai usar pra fazer isso Se você não tiver Você pode fazer com o dedo Também não tem problema Então sem nada no pincel Sem produto nenhum Você vai pegar Primeiro no branco Pra não ficar tão marcado aqui Porque primeiro no branco Se você fizer isso no preto O pincel vai estar sujo A hora que você trazer pra cá Ele vai manchar Agora eu vou me esfumando Essa parte aqui E vocês já vão perceber Que vai começar a sumir Essa marcação Com o pincel limpinho É bem Você esfuma bem na borda É só na bordinha Com o movimento de vai e vem Ou movimentos circulares Tá Você pode subir um pouquinho Tipo Passar o pincel Um pouquinho mais pra cima Porque aí ele leva O restinho de sombra O pouquinho de sombra Que ele pegou dessa sombra Ele leva um pouquinho pra cima Tá Ah tem outra coisa Até onde eu posso fazer A minha sombra Stephanie Tem o côncavo Que é aquele fundinho aqui Né Olha o tanto que eu subi de sombra Então O seu côncavo Você pode subir Sempre um pouquinho a mais Você nunca chega com a sombra Até aqui em cima Até a sobrancelha Porque É feio Você sempre chega Com a sombra Um pouquinho pra cima Do seu côncavo Já fica legal Já fica bonito Aí na hora de esfumar Você sempre esfuma Trazendo aqui Pro final Da sua sombra E agora A gente esfuma Essa parte aqui Essa parte aqui Você esfuma Pra não ficar também Marcado Eu acho que Eu apaguei muito preto Então não tem problema Eu aplico um pouquinho Mais aqui de preto Sempre que você Precisar reaplicar O produto Você não esquece De esfumar de novo Porque na maioria das vezes Quando a gente aplica de novo Ele fica um pouco mais marcado Então você volta Só lá no cantinho Você esfuma de novo Nas beiradinhas Tá vendo Eu reforcei um pouquinho O preto Mas ele não ficou nem marcado Aqui E também Nas laterais E aí ele fica Um olho bem esfumado Tá Agora vamos fazer o outro olho Stephanie Eu tenho mais facilidade De passar nesse olho Do que nesse Eu sempre gosto De passar pras pessoas Fazerem o olho Que você acha mais difícil Primeiro Então ó Sobra a carinha de novo Aplica na parte interna Na palpa da móvel Na parte interna dela Até um pouco mais Da metade do olho E aqui O contorno em cima É até o seu côncavo Essa maquiagem Eu fiz ela mais Assim Né Eu fiz o C de vocês Assim É que aqui ó Eu dei uma puxadinha Então ela ficou Meio bicudinha aqui Vocês podem fazer também Um contorno mais assim Isso depende da hora De esfumar Na hora de esfumar Se você pôr esfumar Mais assim Ao invés de esfumar Olha a caca Então ao invés de vocês Esfumarem Ó Isso aqui vai ser legal Porque eu vou conseguir Mostrar pra vocês Quando vocês sujam Como que faz Depois pra limpar Tá Ó que bonito Tá vendo Só de passar o cotonete Não vai sair Vai ficar Principalmente porque é preto Então Depois a gente corrige Isso aqui Tá Não é difícil Côncavo Aí você faz o C Raiz do cílio Até onde tá o branquinho Preenche Essa parte que volta Então aí pra olhar Se você fez tudo certo Você olha assim Olha reto E olha assim E aí você consegue ver o contorno Se tá tudo do mesmo tamanho Se tá da mesma altura Se não tiver Você arruma Você pode dar uma esfumada Ou dar uma limpada Com o cotonete Não tem problema Porque está pronta A sombra Tá Não é difícil É fácil Duas cores Acabou Esfumou É isso que é o basiquinho Depois vocês podem ir treinando Com outras cores E combinando outras cores É só fazer bem feito Que independente da cor Você consegue utilizar Em qualquer ocasião A única diferença É que vai de você Se você acha mais difícil Combinar cores Então você escolhe Cores básicas Ou cores neutras E aí no começo É mais fácil Pra você combinar Então aí tá pronto A sombra Eu vou usar O branquinho mesmo Você pode pegar Um pouquinho com o dedo E você vai passar aqui Abaixo da sobrancelha Só pra dar uma iluminada Aqui Esse truque Do branquinho Aqui em cima Ou um branquinho Ou um bege Você pode usar Tanto com cintilância Ou um opaco Pra dar uma levantada Aqui no seu olhar Agora nós vamos Para o corretivo Eu uso com o dedo mesmo Então você aplica aqui E espalha Dando batidinhas Pra que aqui ele cubra A parte da olheira Você aplica E depois Dá batidinhas Pra corrigir aqui Se você passou muito É só você trazer pra cá Ele limpa E traça certinho aqui Do mesmo jeito desse lado Aí aqui Onde eu sujei Passou o corretivo Eu vou pegar Um pincel de pó Eu vou passar um pó Pó translúcido mesmo Esses branquinhos Esse aqui é da Dylos Ele é bem fininho E ele é só pra matizar a pele Como eu já tô com uma base mate Eu vou fazer só Eu vou passar só pra ele Dar uma sentadinha mesmo E é bem pouquinho Ó É só nessa região Que eu vou passar Que é a região Onde a gente costuma Ficar um pouquinho mais Brilhosa Aí eu vou passar só aqui embaixo Pra selar o corretivo Ó E tá pronto Deixa eu falar uma coisa Um óculos preto normal Onde vamos passar Na linha d'água E um pouquinho Abaixo da linha d'água Que seria bem Na raiz dos cílios E como a gente fez Uma sombra branca e preta Não vamos passar muito É só pra dar uma corzinha Aqui embaixo mesmo Ó Não fica muito forte Se você quiser Dá pra dar uma esfumadinha Com o pincel que a gente usou Pra esfumar Aqui embaixo Só pra ele dar uma misturada Sem pegar sombra nenhuma Eu vou passar o delineador Mas se você não quiser Porque você não sabe Você não tem prática Não precisa Às vezes você achou Que a maquiagem já ficou bonita Pra não ter o perigo De você errar na sombra Não faz o delineador Não tem problema Mas eu vou usar O delineador de caneta Aí você passa aqui Bem rente ao cílio E também vai de você Se você quiser fazer Gatinho Meio puxadinho Ou se você quiser Fazer só até o final do olho Aqui nesse tutorial Eu realmente tô fazendo Pra você Que não sabe Que tem dificuldade Ou que está aprendendo agora Pra começar do começo Ao mesmo Então agora a gente vai passar a máscara A máscara é a mais importante Fez o olho Ficou bonito Se você não passar uma máscara legal Bem passado Não vai ficar bonito Então capricha na máscara Passe várias camadas Não economiza na máscara não Pra passar a máscara Tem muita gente que Acha que Ah vou passar Passou Acabou Tá pronto Não Você Ah acabei Vou esperar secar Depois eu limpo Ó Escova E alonga Escova e alonga Porque quando você faz Esse zigue-zague Pelo Ele desliza assim Nas cerdas Então pega todos os lados Do pelinho Aí ó De cima pra baixo também Como se você estivesse fazendo Escova nos cílios Agora eu pego a Colossal Que é maravilhosa Passa bastante Tem medo não Passa embaixo ó Embaixo a mesma coisa Escova E alonga Ó Eu espero secar Pra limpar Porque daí ó Acabou Olhos Ó Olhos Olhos prontos Olha como fica Fica muito bonito Agora o blush Você pega qualquer blush Que combine com o seu tom de pele O blush você sempre pega Mais ou menos Dois dedos no nariz Dois dedos Você faz meio que Tipo uma vírgula E não concentrar aqui Você sempre concentra ele Daqui pra cima Se você achar que marcou Você pega o Pega o pincel de pó Dá uma Pincelada aqui Blush também básico E Só Agora nós vamos passar Um batomzinho Como você fez uma sombra neutra Quer dizer Como eu ensinei uma sombra neutra Você pode usar qualquer tipo de batom Tá bom? Eu vou passar um batom Rosinha com fundo roxo Esse aqui é o Adorada Da Contei um grama Ele é mate Passou o batom Olha Está Pronto Nessa make Então assim Essa é uma maquiagem básica mesmo Pra você que tá Aprendendo agora Que você já pode usar Em qualquer ocasião Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Cliquem em gostei Pra eu saber que vocês gostaram do vídeo E pra eu fazer mais vídeos Iguais a este Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários Que eu tiro a dúvida Se der Por comentário mesmo Ou então eu faço Ou tiro a dúvida No próximo vídeo Se inscreva no canal Para você ficar Por dentro dos próximos vídeos Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até a próxima